Bom pessoal, uma coisa que eu gostei muito daqui é o centro histórico, gente. Olha ali. Eu gostei muito do centro histórico, gente. É bem bonito, bem legal, gente. Olha. Olha como é aqui, gente. Esse é o centro histórico. Aqui é a parte baixa do centro histórico, porque tem a parte alta ali. Tem a parte do centro histórico lá em cima, tem o centro histórico aqui, embaixo, que vai ali. Tem ali que vai para um canal, tem um rio lá embaixo, gente. Olha, tem um rio ali, que passa ali. Então, gente, é incrível, gente. É muito bonito. Gostei muito do centro histórico aqui, gente. Muito legal. Aí tem as lojas, roupas. Mas é roupa de frio. Agora é só roupa de frio, porque tá frio. Quer dizer, não tá, mas vai fazer frio. Daqui a pouco vai fazer frio, gente. Aqui tá 20 graus, eu já quero. Bom, pessoal, aqui no centro. No centro aqui da cidade, centro histórico. Aqui é a parte baixa. Tem a parte alta e a parte baixa. Centro alto, centro baixo. Aqui é centro baixo. Olha, gente. Incrível, é muita gente. Eu vou aqui desse lado. Só roupa de frio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa também é bonita. Bom pessoal, estou aqui na praça e estou indo lá visitar, hoje vou visitar o que é? Hoje vou visitar um mercado municipal aqui de Porto Alegre, que é um lugar muito famoso aqui no mercado municipal de Porto Alegre, sim, acho que é perto de um rio ali que tem ali, lá embaixo ali gente, tem que descer ali, esse aqui é o centro histórico, tudo aqui é centro histórico, isso aqui é centro histórico da cidade, aqui tem a praça, tem que descer a rampa ali, até chegar no mercado municipal, é um dos pontos turísticos aqui de Porto Alegre, vou mostrar para vocês aqui tudo nesse vídeo, lá de fora, lá do vento, vamos ver o que tem lá de bom, tão especial, que as pessoas recomendam a mim. A cidade para casa é bonita, e Porto Alegre é uma cidade bonita para casa, uma cidade legal para casa, gostei bastante. E gostei do centro histórico, gente, está fazendo calor agora, agora está 20 graus, gente, 20 graus, sol, calor, sol quente, 20 graus, calor, gente, eu gosto de frio. Lá em Gramado está 9 graus, gente, Gramado está fazendo 9 graus aqui, 20 graus, gente, aqui são 2 horas, aqui perto de Gramado, aqui para o Gramado de ônibus, 2 horas. O calor é lá frio, o que é isso? Não faz sentido, gente. Então, pessoal, esse aí é o mercado público aqui de Porto Alegre, vou entrar lá dentro, mostrar para vocês o que tem lá dentro. Vou atravessar aqui, pessoal, vou atravessar aqui, então esse aqui, gente, esse aqui é o mercado público aqui da cidade, é um dos pontos turísticos aqui de Porto Alegre, que está aqui dentro, e vou mostrar para vocês o que tem lá dentro, gente. É muito bonito esse mercado público, gente, mas muito lindo. Bom, pessoal, aqui é a entrada do mercado, aqui é a entrada, casa dos bons relógios, casa dos bons relógios, aqui é a entrada do mercado, mercado público, prático, uh, muita coisa, muita coisa aqui. Bom, bonito, gente, tá bem bonito aqui, gente, bem bonito, olha, Marquista, trí statt, trí不am, tá lotado, olha aqui, as tarraba do bar aqui, café, é muita coisa aqui tem de tudo mercado público aqui tem tudo gente tem café restaurante lanchonete tudo aqui gente queijo olha que queijo gente queijo todo tipo de queijo você pode imaginar tem aqui quanto está o queijo aqui olha 105 89 104 gente tá puxado pintura olha olha o teto de bancado público olha o teto de bancado público casa da erva gente tem de tudo aqui tem de tudo aqui olha gente olha que isso a ameixa olha a ameixa ali é bom pessoal tô aqui à frente da prefeitura de porto alegre Essa aqui é a prefeitura de Porto Alegre Olha como é bonito ali, gente Aqui é o centro, gente Aqui é muito bonito, gente Aqui é o centro de Porto Alegre Aqui é muito bonito Muito bonito mesmo, olha ali, gente Muito lindo Prédios lindos Gente, é muito lindo, olha Prédios lindos, gente É muito bonito aqui Bonito mesmo Muito bonito aqui Porque Porto Alegre não é como um gramado Gramado não tem prédio, você não vê prédio em gramado Aqui tem muitos prédios Aqui é a cidade cheia de prédios, olha Tem muitos prédios aqui, olha Você vê ali Muitos prédios ali, olha Ali Aqui fica a prefeitura Aqui Aqui fica a prefeitura Ali atrás fica Mercado Municipal Mercado Público Não é Municipal Mercado Público de Porto Alegre Vou mostrar pra vocês Ali fica o Mercado Público, ali atrás Bem bonito, gente Esse é o centro de verdade O outro é um centro histórico Lá em cima é centro histórico Aqui mesmo é um centro de verdade, gente Tem muitas lojas, restaurantes Muita coisa aqui, até só loja, loja Sabe como é o centro Bom pessoal, provando aqui Pastel de queijo Pastel de queijo Calde de cana Pastel de queijo, calde de cana Olha o que eu tenho aqui na revista Aproveita aí com a gente Bom pessoal, provando aqui Pastel de queijo Aqui em Porto Alegre Tchau 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 Cal de cara. Bom pessoal, olha a vista aqui gente, bem legal é que olha. Bom pessoal, olha a gente, bem legal é que olha a gente, bem legal é que olha a gente. Estou provando a comida aqui em Porto Alegre, arroz, frango, assado, frango frito. Obrigado. Olha aqui, calpuccino, isso aqui é canela. Já tem açúcar? Esse aqui é canela? É. Ok, esse é canela, calpuccino pessoal. Aqui é um palha de palmito. Palha de palmito. Esse aqui é um calpuccino. E já fizeram o sábio. Sábio que eu estou aqui vendo. É. 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 Música O que é que é que é que é? Ali fica o shopping total, aqui fica o shopping total, ali é a cidade, a vista, aqui é o motoscola, ali fica a motoscola, a cidade, aqui fica o shopping total, e aquela rua famosa fica ali gente, a famosa rua fica ali, a rua mais bonita do mundo fica ali, a rua Gonçalo Carvalho, fica ali gente, a famosa rua é todo mundo, aqui já fica o shopping, bom pessoal, dá para ver aqui no vídeo, olha, todas as casas aqui tem grade, janela tudo com grade, olha, todos os graus ali, olha aqui, olha, todas as casas tem grade aqui, olha, todas as janelas com grade, olha, a raiva com a rapada, a raiva com a rapada ali, olha aqui, aqui é assim, todas as casas tem grade, olha aí, tem duas, tem porta aqui e tem porta ali, que ferro, bom pessoal, provando aqui, bolo de aipim com cobertura de coco, esse aqui é bolo de queijo, é pudim, esse pudim, esse pudim de raqueijão, aí tá, esse é R$ 7,49, esse aqui também R$ 7,00, eu tenho R$ 13,10, provando aqui, bolo de raqueijão, bolo de raqueijão, aqui é um contra-reg, muito bom, delícia, muito bom, muito gostoso,